Olá, meus amores do Pré-1, como vocês estão? Hoje a nossa atividade é no livro Desenhar, na página 20 e 21. Olha só, temos aqui um parque bem colorido, com árvores, com brinquedos, com flores, e tá um dia lindo, olha só. Mas eu não tô vendo nenhuma criança, não é mesmo? Vocês estão vendo alguma criança? Eu não tô vendo. Olha bem, ele está vazio, sabe por quê? Porque nós é que vamos completar essa paisagem bem linda com as crianças. Vamos lá? Mas é de um jeito diferente, é com tiras de papel. Olha só, vou mostrar pra vocês. Eu tenho aqui um corpinho que eu rasguei com a minha mão e uma cabeça, olha só. Tenho também um vestido de uma menininha amarela, olha só. Em formato de triângulo e tenho uma cabecinha também. Tenho outros, outros aqui também, olha só. Tenho um menininho, olha só. E uma cabecinha, olha só o corpinho e a cabecinha. E agora chegou a vez de vocês. Vocês vão pegar os papéis que vocês tiverem na casa de vocês, vão rasgar com os dedinhos, igual a tia mostrou, olha, o que eu fiz aqui, olha. Olha, fiz com o dedinho, olha. E vai separar aí. Depois que vocês separarem, vocês vão colar aonde vocês quiserem aqui, ó. Pode colar. Ó, pode colar no escorrega, pode colar na gangorra, ó. Pode colar perto das árvores, pode colar aqui na caixa de areia, pode colar onde vocês quiserem, combinado? Eu vou colar aqui o meu e já mostro pra vocês, tá bom? Galera, olha como que ficou no meu livro, olha só. Eu colhei aquelas tiras que a tia mostrou pra vocês antes e eu, ó, desenhei o cabelo, ó, os bracinhos e as pernas. Olha só como que ficou. Sabe de quê? De canetinha. Olha aqui. Esse amigo aqui tem o cabelo cacheadinho, esse aqui tem o cabelo mais lisinho, esse aqui enroladinho também. Fiz até um boné aqui, ó, no menininho. Essa aqui tem o cabelo cacheadinho também, essa tem liso. E aí agora é a vez de vocês. Vocês vão fazer no livro de vocês, vão rasgar o papel com as mãozinhas, do jeito de vocês. E depois pode completar desenhando com a canetinha, tá bom? Muitos beijos e até o nosso próximo vídeo.